Como relevar quando estiver indignado? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, que é tão assim, fora da realidade na minha cabeça, o fato em si, que eu fiquei, no momento, eu fiquei indignado quando isso aconteceu. Eu fui com a minha família, eu saí com a minha família e nós fomos no shopping resolver algumas coisas. E eu estava, a minha companheira falou assim, me espera aqui que eu vou no banheiro. Eu falei, tudo bem. Estavam eu, minha sogra, minha filha e eu. E ela foi ao banheiro. Depois eu fiquei ali esperando, eu estava na frente, que geralmente os shoppings na praça de alimentação tem várias lojas de comida, uma ao lado da outra. E entre uma loja e outra tem um corredor onde vai para o banheiro ou os elevadores. Geralmente é assim nos shoppings. E eu fiquei na frente da entrada do banheiro, do lado oposto, assim, de fora. Estou ali aguardando, né? Olhando para o corredor, esperando elas, estava ali. De repente, passou um pai segurando uma filha com a mão esquerda e uma filha menorzinha com a mão direita. A que estava do lado direito dele estava passando, eu estava parado olhando para frente, eles vieram da minha esquerda para a direita, andando. E a filha dele, que estava, provavelmente ela tinha uns 5 anos, ela estava segurando a mão direita dele e ela simplesmente, quando estava passando na minha frente, e aí eu faço um parênteses aqui, que é interessante, que eu pensei, às vezes eu acho interessante viver, sair, fazer as coisas, eu fico muito em casa, mas o fato de sair gera muitos temas para trazer aqui para vocês da minha vida. Eu gosto muito disso, de trazer as coisas do cotidiano, coisas que acontecem na minha vida, aqui para o podcast. E também para o meu perfil pessoal, arroba Monge Butsukei no Instagram, o meu perfil arroba Sobre Budismo, os dois no Instagram. Então, eu acho isso muito interessante, porque os ensinamentos de Buda, eles não são ensinamentos intelectuais, não é uma coisa para você ler sobre o budismo e pronto. Não, os ensinamentos budistas, eles servem para praticarmos e aplicarmos no dia a dia. Então, a maioria dos podcasts, esse aqui é o podcast 795, provavelmente 70% ou 80% dos podcasts são de experiências minhas do cotidiano, onde eu tento trazer como eu faço no dia a dia quando acontece alguma coisa comigo e como é que eu aplico esses ensinamentos nessas pequenas coisas, porque é assim que você constrói um caminho espiritual, um caminho de prática, que é o seu caminho de vida, onde você traz esses ensinamentos e aplica eles nas coisas mais simples. Aí fecho parênteses, né? E aí eu até comentei, nossa, isso vai dar um bom podcast. Eu não sei se vai dar um bom podcast, mas vai dar um podcast, um conteúdo para eu trazer para as pessoas, né? E simplesmente quando ela estava, eu estava com uma blusa, eu ando ou com uma blusa branca ou blusa preta. Eu não tenho blusa de outras cores. Para dormir eu uso blusas que são todas cinzas, né? Mas quando eu saio de casa ou até em casa, né? Ou eu estou com uma blusa toda branca ou uma blusa toda preta. E nesse dia eu estava com uma blusa toda branca. E ela passou por mim, enquanto ela estava andando, quando ela estava exatamente na minha frente, ela virou o rosto para mim e passou a mão com sorvete de chocolate, provavelmente era McDonald's, alguma coisa assim, e limpou na minha blusa. Então eu vou repetir o que aconteceu. A menina estava segurando a mão direita do pai dela, indo da minha esquerda para a direita. E quando ela passou na minha frente, ou seja, eu estava virado de frente e ela estava virada de lado. Enquanto ela estava andando, ela olhou para mim, para a minha blusa, na verdade, ela não olhou para o meu rosto. Ela devia ter 4, 5 anos. E ela passou, enquanto ela estava andando, ela passou a mão direita dela e limpou na minha blusa, que a mão dela estava suja de chocolate, né? Aquilo ali para mim foi uma coisa tão surreal, porque assim, eu já comentei aqui alguns podcasts, né? Como eu apanhei muito quando eu era criança, da minha mãe, de cinta, né? Vai para o banheiro, tira a roupa, fica pelado e me espera lá. E aí pegava a cinta e me batia. Isso foi até os meus 16 anos, né? Desde que eu me entendo por gente, até meus 16 anos. E aí o fato de encostar em mim, principalmente alguém que eu não conheço, é algo que me deixa, me dá muita agonia. Tanto é que, por exemplo, quando às vezes em um evento budista, uma palestra ou em retiros, né? As pessoas que ouvem o podcast, daqui a pouco entram na tutoria sobre budismo, que é a comunidade online que eu fundei, há 3 anos. As pessoas me conhecem ao vivo, geralmente as pessoas querem abraçar, né? Apertar a mão, dar um beijo no rosto, né? Enfim, cumprimentar o outro, né? E eu quando é uma pessoa nova, que eu não conheço, eu geralmente não encosto na pessoa, porque até eu não sei, né? Cada um tem um jeito, né? Tem pessoas que gostam de abraçar, tem pessoas que são mais reservadas. Por exemplo, no Japão, ninguém nem toca um na mão do outro, né? Tem vários fatores, vários motivos por isso acontecer, mas eu não sei, cada um tem um jeito, né? Então, eu prefiro preservar, né? O espaço da outra pessoa. Então, eu não gosto de encostar muito. Porque eu não gosto que me... Quando eu não conheço, eu não gosto que me encosta, assim. Eu tenho um pouco de agonia. E pra mim, esse fato que eu falei, né? Da criança passar a mão na minha roupa, enquanto limpou, né? A mão suja de sorvete de chocolate na minha roupa, pra mim, é uma coisa assim, meio, meu Deus, nossa, que absurdo, né? E foi uma coisa não esperada, né? Porque eu não sabia que ela ia fazer aquilo. E também, a questão da sujeira me deixa um pouco agoniado também. Então, por exemplo, eu tô tomando sorvete. Aí, se minha mão fica suja de sorvete, eu tenho uma vontade de limpar. Também, possivelmente, isso vem de uma coisa da infância. Porque quando eu deixava coisas caírem, quando as coisas sujavam, eu apanhava também. Então, essas coisas imprimiram marcas em mim, né? Traumas e tudo mais. Não é uma coisa, por exemplo, não é algo que me prejudica. Se cai um sorvete e não tem como limpar, aquilo eu deixo. Não tem problema nenhum. Agora, se é possível limpar, aí eu gosto de ir lá e lavar as mãos. Mas não é uma coisa obsessiva, né? Não. Cai um pingo de sorvete, eu tenho que ir lá. Mas são coisas que me incomodam um pouco. E quando ela... Foram dois fatores, né? Uma pessoa que eu não conheço muito bem me encostar assim e a outra limpar uma sujeira de sorvete na minha blusa branca. Nossa, naquele momento que aquela menina fez aquilo, eu fiquei assim, em choque. Eu fiquei assim, não, eu não acredito que isso aconteceu. Como se fosse... Talvez um adulto tivesse feito aquilo, sabe? Uma coisa assim, absurda, né? Aí eu fiquei assim, olhando e não acreditei. Eu pensei assim, nossa, mas... Como assim? Alguém faz isso com o outro, né? Aí passou alguns segundos, aí eu, não, calma. Foi uma criança. Ela... Não sei o que se passou na cabeça daquela criança. A outra coisa que eu fiquei indignado foi o pai da criança simplesmente continuou andando, olhou pra trás e falou desculpa. E saiu. E aí ele... Ele andou mais uns 10 passos, virou pra direita, era como se fosse o fim da praça de alimentação onde ficam as cadeiras. Andou à direita e parou num negócio de sorvete. Aí eu fiquei tão indignado que eu fui lá atrás dele, né? Eu tava assim, perplexo. Eu fui até ele, ele tava parando pra comprar um doce pras filhas dele. Aí eu falei assim, ô, o senhor viu o que sua filha fez na minha blusa? E mostrei pra ele. Aí ele... Ele ficou meio assim... Porque provavelmente ele não tinha entendido que isso tinha acontecido. Por quê? Porque... Possivelmente ele achou que, né? Sei lá, a mão da filha dele tava normal e ela só encostou em mim. Aí eu mostrei a blusa branca pra ele assim, estiquei. Aí eu só falei isso, né? Eu falei, o senhor... Toquei nele assim no ombro. Olha o que a filha do senhor fez em mim. Aí ele ficou assim... Aí ela... Ela tava com... A que tava no colo tava com uma casquinha do McDonald's, né? Aí ele olhou pra casquinha pra pegar o papel assim. Ele olhou assim e ficou meio sem saber o que fazer. Eu acho que ele ficou com vergonha, né? Eu falei, não, não, deixa, deixa. Não tem problema, não. Aí eu peguei e saí e fui no banheiro e fui lavar, assim. Porque ficou uma mão de sorvete de chocolate na minha blusa branca, né? E eu fiquei indignado porque... Em relação a isso, né? Eu pensei assim, nossa, se fosse um filho meu, o que eu faria? Porque eu senti como se ele tivesse... Não se importasse. Como se pra ele aquilo não fosse importante, né? Só que aí... Eu fui lá no banheiro, fui lavar meu filho... O Gabriel, de oito anos, tava comigo. Aí eu pensei assim, nossa... pra mim foi surreal, né? Toda essa situação, assim. Mas aí eu comecei a refletir. Eu falei, nossa... É uma coisa que não... Não tem importância, na verdade. Porque é uma sujeira ali na roupa que você vai lá e lava e pronto, e resolve, né? E... Aí eu falei, nossa... Eu fui até lá falar com ele. Depois eu fiquei até refletindo porque eu fiquei até com dó do pai da menina que ele ficou, acho que, com vergonha, né? Aí eu pensei, ah, eu poderia só ter deixado passar e do lavar no banheiro, né? Só que eu também refleti. Porque antes de ser monge, eu sou ser humano. Eu tenho as minhas questões. Eu tenho as questões que eu preciso melhorar. Eu tenho os meus traumas. Eu tenho as minhas... Eu tenho os meus gostos. Eu tenho... As minhas questões de ser humano, né? Eu não sou um Buda ainda. E... Geralmente a gente já... Talvez... Eu poderia até me culpar, né? Nossa, eu não devia... Eu sou monge. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria nem ter ido lá falar com ele. Não aconteceu nenhuma situação nem de... Vamos dizer... Desconfortável no sentido de... A briga e nada. Não. Nem chegou perto disso. Mas... Nós temos essas coisas, né? Nós nos culpamos muito também pelas coisas que acontecem. Então, eu como monge, provavelmente vai chegar a um ponto que talvez nada me afete mais. Mas isso me afetou. E é algo que eu preciso olhar como um praticante budista. Então, na verdade, ver isso... Passar por essa experiência me mostra que eu preciso tomar cada vez mais consciência. Porque provavelmente pessoas que estão começando no budismo ou até mesmo budistas pensam que monges são Budas, né? São seres perfeitos. Não sentem raiva. Não ficam indignados. Tudo é paz. Tudo... Não. Eu sou um ser humano igualzinho a você. Tudo que você que está me ouvindo sente, eu como monge sinto. Eu pratico meditação há 12 anos. Mas eu sinto raiva. Eu fico indignado. Tem coisas que eu gosto. Tem coisas que eu não gosto. E eu estou treinando e tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou trazendo aqui o meu exemplo para desmistificar um pouco essa coisa do praticante. de pessoas que estão começando ou até budistas iniciantes acharem que praticantes são seres perfeitos. Não podem sentir raiva. Não podem ficar indignados. Não podem ficar tristes. Não podem chorar. Quem não fica com raiva? Quem não fica indignado? Quem não fica triste? Quem não chora? Não é ser humano. Então, um monge, um mestre... Até Buda chorou. Até Buda ficava triste. Até Buda sofria. Só que qual é a diferença de ser um praticante budista e não em relação a essas situações? É que ao invés dessas situações nos arrastarem em que sentido? A pessoa fica indignada ela vai lá brigar com o outro. Aí ela vai... Aí ela depois... Vamos supor que eu encontrasse a minha família e ficasse bravo e falasse vamos embora. Como assim? E ficasse guardando e remoendo isso para o resto da vida. Um praticante budista um monge, por exemplo geralmente os mestres eles vão deixar essa... eles vão soltar essa situação. Eu estou só trazendo isso para você porque foi uma coisa que aconteceu e estou usando isso para fazer esse podcast. Só que os praticantes budistas geralmente quem já tem mais experiência essas mágoas culpas esses medos as coisas que nós sentimos não nos dominam. A gente deixa isso embora facilmente rapidamente. Essa é a grande diferença. Você não é dominado por essas emoções. Aí o problema é que quem está chegando agora no budismo acha que um praticante não sente essas coisas ou não pode ficar com raiva nem pode ficar com medo não pode ficar indignado não pode isso não pode aquilo. Esse é o equívoco. Praticantes budistas monges mestres eles sentem tudo porque quem não sente não é ser humano. a diferença é que eles não são não ficam presos nessas coisas. Eu não fiquei preso nessa situação e depois tornei isso uma coisa chata e isso afetou minha família e o passeio e tudo mais. Isso não aconteceu. Depois de uns minutos assim aquilo já tinha já tinha ido embora. Essa é a diferença. O budismo não é sobre não sentir é sobre não ser preso não ficar preso pelas coisas que você sente. Por exemplo outro exemplo é assim você fica com raiva e aí você é arrastado pela raiva e começa a brigar depois bate na pessoa depois arruma confusão e aí aquilo vira uma bola de neve. Então um praticante budista geralmente ele vai sentir a raiva mas ele não vai deixar aquilo dominá-lo. Essa é a diferença. Um praticante sente mas ele não sucumbe àquelas emoções negativas. Ou se ele sente por mais tempo daqui a pouco aquilo vai embora ele deixa ele solta aquilo. Então como relevar essas coisas? Nós temos que meditar temos que praticar temos que estudar o budismo. A meditação é o primeiro passo quando você medita você aprende a ficar presente tem uma mente mais em paz e quando essas situações acontecem você tem lucidez e consciência sobre o que está acontecendo dentro de você essa é a diferença. Uma pessoa que não medita passa por uma situação dessa vai pôr a culpa na pessoa vai querer brigar com o pai da menina vai querer xingar vai querer não sei o que vai arrumar confusão e aí aquilo vira um grande problema mas geralmente quem pratica vai ter consciência de entender era uma criança ela nem sabia o que ela estava fazendo nem sei o que passou na cabeça da criança mas capaz que ela olhou um guardanapo branco grandão aqui na minha frente vou passar a mão e vou limpar a minha mão tudo bem aí só como é que resolve? simplesmente você vai no banheiro passa uma água como eu fiz a espuma de lavar a mão passou ali pronto ainda ficou manchado mas daí depois joga fora a blusa compra outra branca 10, 20 reais é uma blusa então se você quer ter uma mente desenvolver uma mente assim uma mente consciente presente lúcida quando você tem uma mente presente consciente lúcida o que vai acontecer? quando você tiver situações ao invés de você reagir você vai agir qual é a diferença de agir e reagir? reagir é automático a pessoa xinga você você xinga de volta a pessoa te dá um tapa você dá um tapa de volta a pessoa fala mal de você você fala mal de volta isso é reagir quando você medita está presente consciente lúcido você começa a agir a pessoa te xinga ao invés de você xingar de volta você para observa a situação e pensa qual atitude eu vou tomar que cause o menor sofrimento e o máximo benefício? talvez seja ficar em silêncio agora aí você fica em silêncio em silêncio ou seja você agiu você teve um tempo para pensar em qual atitude seria melhor é assim que você vai treinando o budismo praticando meditação os ensinamentos budistas é esse tipo de mente que você vai ter se você quiser desenvolver esse tipo de mente nós temos uma comunidade online a tutoria sobre budismo tem um link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais é o primeiro link para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade e vai te ajudar a desenvolver essa mente porque aí você vai causar menos problemas no mundo e mais benefícios isso vai ajudar você e todos ao seu redor espero que esse podcast tenha te ajudado um grande abraço até o próximo podcast iluminação diária